Marcos Pazza ao vivo Ela dançava Me jogava pro lado Me jogando pro outro Eu já tava cansado Naquele supor Não podia deixar a menina no salão Ela dançava Me jogava pro lado Me jogava pro outro Eu já tava cansado Naquele supor Não podia deixar a menina no salão Que situação, meu irmão! Marcos Pazza ao vivo Eu fui dançar um forró Nas quebradas do sertão Misturaram o forró Com o tal do vanilão Peguei uma menina nova E eu um belo cinquentão Nós caímos no forró E foi aquela agitação Ela dançava Me jogava pro lado Me jogava pro outro Eu já tava cansado Naquele supor Não podia deixar a menina no salão Ela dançava Me jogava pro lado Me jogando pro outro Eu já tava cansado Naquele supor Não queria deixar a menina no salão Ela dançava Me jogava pro lado Me jogando pro outro Eu já tava cansado Naquele supor Não queria deixar a menina no salão Ela dançava Me jogando pro lado Me jogava pro outro Eu já tava cansado Naquele supor Não queria deixar a menina no salão É esse no supor Eu já tava cansado Eu já tava cansado Eu já tava cansado Eu fui dançar o forró, nas quebradas do sertão Misturar o forró, com o tal do varão Peguei uma menina nova, e eu um velho cinquentão Nós caímos no forró, e foi aquela agitação Ela dançava, me jogava pro lado, me jogava pro outro Eu já tava cansado naquele supor, não queria deixar a menina no salão Ela dançava, me jogava pro lado, me jogava pro outro Eu já tava cansado naquele supor, não queria deixar a menina no salão Ela dançava, me jogava pro lado, me jogava pro outro Eu já tava cansado naquele supor, não queria deixar a menina no salão Ela dançava e jogava pro lado e jogava pro outro Mas eu tava cansado daqueles poucos Não queria deixar a menina no salão Música